Este estudante de engenharia que pediu para não ser identificado foi uma das 12 vítimas assaltadas num único dia nas imediações da Universidade Federal do ABC em Santo André. Vem um cara por trás de mim e pediu o meu celular, eu só entreguei o celular e ele falou para eu seguir andando. E aí eu segui andando para o túnel e andando mais rápido até que eu não pudesse ser visto mais por ele ou por qualquer outra pessoa. Estava com o moletom verde, estava de máscara e encapuzado. Da Tena, os assaltos à mão armada não tem local definido nem horário para acontecer. Só esta semana, mais de 20 vítimas já registraram o boletim de ocorrência. Venho para a faculdade com medo de ser assaltado, de acontecer alguma coisa pior. Essa segurança vai continuar acontecendo até que alguém seja pego, né? Sempre são duas pessoas e sempre são de moto. Os arrastões têm repercutido nas redes sociais. Nesta publicação, um aluno da universidade escreveu. Assaltaram um cara aí na frente do Bloco B, agora há pouco. Cuidado aí, gente! Nesta outra mensagem, mais um aviso. Doze alunos foram assaltados ontem. Um colega meu foi assaltado ao lado da estação. Isso ontem, cerca de meio-dia. Estava indo em direção à estação Celso Daniel. Quando eu passo por dois homens suspeitos, estavam quase na entrada da faculdade, encarando os alunos que passavam. Pouco tempo depois, eu olho para trás e vejo vários alunos correndo em minha direção. Eu também saio correndo. É bastante medo, porque a gente vem para casa sem ter certeza se vai ser assaltado ou não. Às vezes dá vontade de não vir para a aula, atrapalha a gente, nosso rendimento escolar. A gente sempre tem que vir muito preparado. Tenta fazer grupo para vir junto, mas tem vezes que não dá mesmo. É muita insegurança por aqui. Duas pessoas, geralmente, estão a pé e também estão com faca e uma arma. Procurada, a Universidade Federal do ABC disse em nota que após tomarem conhecimento dos fatos, gestores da instituição se reuniram com o comando das Polícias Militares Civil e que houve a indicação de que o policiamento no entorno da universidade será imediatamente reforçado. A Prefeitura de Santo André não se manifestou até o fechamento desta reportagem sobre a falta de iluminação pública nas imediações da Universidade Federal do ABC. Bom, esse é o nosso país, escolas de ensino básico que não tem merenda ou tem merenda podre. Pais de alunos, alunos, são roubados em várias escolas, precisa melhorar o policiamento do entorno das escolas à ronda escolar. E tráfico de drogas em universidades, em porta de universidades, que é uma coisa terrível. Como é que alguém vai aprender algo num país onde a falta oral nas escolas é no entorno e dentro das escolas?